Jats da dupla Jats e Jatson criticam o Adronejo. Uma nova vertente de sertanejo dos artistas como Ana Castela, Luan Pereira, os Agroboy, Léo e Rafael e DJ Cris no beat. Roda a vinheta! A outra, hein, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí, já vamos direto ao assunto. Uma meta aqui baixa de mil likes. Eu acho que a gente consegue. Vocês não estão dando like nos vídeos, a gente está chateado, viu? Pode deixar esse like aí, ajudar esse canal, que não é de agora. Esse canal já está há muitos anos, deixa um like para a gente. Deixa o like aí e a sua opinião, que nesse vídeo é muito importante. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e bora que bora para o vídeo. Lembrando que a gente está fazendo uma série de vídeos de curiosidade. E também vamos continuar, sim, para quem está com saudade, né, acostumado com os vídeos de notícias, polêmicas e tudo mais. Então a gente está voltando a fazer esses vídeos, né, Juliana? É isso aí, gente. Hoje uma polêmica, né, no meio sertanejo aí, né, polêmica de vertentes. Porque você sabe que o sertanejo tem vertentes. Tem o sertanejo bruto, o sertanejo raiz, o sertanejo de viola, o sertanejo universitário. E agora tem uma nova vertente saindo do forno, o agronejo. Que até a gente está entendendo ainda como funciona. Essa polêmica aconteceu quando o Jados e Jadson foram no podcast do Pionte, inclusive. Forte abraço para o Pionte, grande parceiro nosso aqui. E ele foi perguntado o que ele acha sobre o novo agronejo. E tem alguns nomes que vêm puxando esse bonde aí, né, podemos dizer. Como Ana Castela, DJ Cris no Beach, Luan Pereira, Léo Rafael, os agrobóis. Então vamos ver o que o Jados falou. E depois a gente vai mostrar a resposta dos artistas que tem artistas que não gostou. Então, turma, vamos ouvir aqui o corte, né, que o Jados fala sobre o... Vamos reagir, né? Porque é a primeira vez que a gente... Aliás, é a primeira vez que eu estou assistindo esse trecho aí, gente. Você está gostando muito do estilo agro. Não, não. Você quer ver o manejo? Como eu disse para você, a gente, talvez o nosso estilo não tenha, talvez, uma força maior dos brutos, vamos dizer. Porque é muito pouco, muito pouco, igual nós. E é meia dúzia, né? Meia dúzia, né? Então, se talvez lá no começo que a gente apareceu, tivesse aparecido mais um João Carreiro, mais não sei, mais uns 10, que nem nós, hoje seria outra conversa. Então, acho que eu estava... Logicamente, que não é o agro, bruto, não tem nada de bruto. Está misturando com umas batidas. Então, o tio Carreiro está virando lá no túmulo. É, aqui ele já fez um ponto que, na minha opinião... É um pouco difícil você falar de alguém que já faleceu, né? Você decepcionar alguém que já morreu, que já não está mais entre nós. Só que, assim, tem uma parte que ele acerta, que ele fala que você quer falar que é bruto e coloca umas batidas no meio. Para ele, sou desrespeitoso você falar isso, porque ele sabe a raiz do sertanejo que ele canta, que ele prega. Então, essa é a opinião dele. Mas que eu sou... Ai, que eu não gosto. Eu até escuto, cara. Acho legal. O Rafa e o Léo lá, os meninos da pecuária, tal, tal, tal. Mas é um águro diferente do nosso. Não pode ser comparado. Acho que se quiser colocar nosso nome, mas que a gente... O Loubé... São ensinos diferentes de... É porque saiu uma notícia, que, inclusive, depois eu posso até colocar no link aqui para vocês. E envolveram o Loubé, o Léo e o Rafael, a Ana Castela, né? O Jados e Jados são tudo no mesmo bolo. E eu acho que ele não gostou também deste ponto. Fala um romantismo diferente. A gente não tem música falando que eu comprei a Rai Lú. Isso não é nada. É diferente. Então, tem um águro... Não sei se a gente quer ostentar, né? Eu acho que esse águro é um estilo legal, bem, beleza, ótimo, soma. Mas o jeito que estão colocando não é esse águro. É um águro ostentação, né? Não é aquele que fala da roça mesmo. Minha opinião, assim. Não sei se a gente concorda comigo. É, musicalmente falando, é diferente, né? Mas como todo segmento, todo estilo tem a sua segmentação, né? Um vai para um lado, outro vai para o outro. Também ninguém é obrigado a fazer todo mundo igual, né? É válido, é importante, né? Estar falando do águro e quanto mais falar, quanto mais gente falando, mais gente fomentando o negócio, é o que a gente precisa. E o Jados foi cirúrgico. O Jados tirou todo o peso da conversa e falou, não, não estou certo, cada um tem seu segmento. Porque ali é nítido que o Jados, que é o segunda voz, né? Ele... Ficou mais incomodado. Ele é incomodado com esse ritmo. Ele fala que, ah, legal, para, não sei o quê. Mas você vê que ele é incomodado com esse termo e com essa galera, né? É. Já o Jados, ele já pontuou perfeitamente. Até porque o sertanejo universitário também passou por isso. Exatamente. Com a galera dos anos 90, que falam que o sertanejo falar de balada e de cachaça não é sertanejo. É. Que não tem nada a ver com o sertanejo. Então aí apelidaram o sertanejo universitário. É aquela coisa, né, gente? Tudo que vai surgindo no mundo, principalmente no sertanejo, que é um ritmo um pouco mais fechadinho, né? É para... Muita gente gosta de sertanejo, mas quando surgem coisas novas, o povo demora um pouco para acolher, né? Para acreditar. Só que eu acho que esse movimento do agronejo, do agro-ostentação, está fazendo um papel muito importante com os jovens que estão nas redes sociais. E o sertanejo universitário estava perdendo. Porque hoje é muito mais difícil você ver um jovem escutando o sertanejo. Aqui em São Paulo, onde a gente mora, a gente tem esse parâmetro. É mais fácil alguém estar escutando o Ana Castela do que escutando o Gustavo Lima, gente. Por incrível que pareça. Pode parecer errado na sua cabeça, mas na sua vivência, tudo bem. Mas o que a gente vê, galera de 16 a 17 anos, o agronejo está trazendo essa galera que o sertanejo universitário perdeu um pouquinho. E é muito importante, na minha opinião, essa vertente vir e trazer esse público que o sertanejo estava querendo ou não. Trazer essa essência, né? Perdendo, né? No interior. Até porque eles crescendo, não é porque eles estão crescendo que os outros sertanejos, Jorge Matheus, Gustavo Lima... Vão diminuir. É, Henrique e Juliano vão diminuir. Então, acredito que tem espaço para todo mundo. E aí, alguns artistas citados, o Léo e Rafael comentou e puxou os outros artistas. O Gabriel Vitor, ele faz parte da dupla Grupo Os Agrobóis. Os Agrobóis. E ele é um grande compositor também. Muito. E ele acabou respondendo. Aí o Jates, ele falou o seguinte. Então, vamos lá. Eu sou do agrostentação, como ele diz, mas venho da viola caipira desde os 9 anos de idade. Aprendi com o meu avô tudo sobre a cultura da roça e tudo que é ligado a ela e a música também. E ainda digo mais, 70% para mais das músicas que sempre rolaram no sertanejo bruto saíram da minha caneta. Isso mesmo. O cara que faz o Tião Carreiro revirar no túmulo. É, foi a frase que pegou, né? A música está sempre em constante evolução. Quem não moderniza, fica para trás. E mesmo na modernidade, não esquecemos nossas origens. Vai lá e ouça. Não vende isso aqui. Usa Agrobói, Fit, Mato Grosso e Matias. E vão entender do que eu estou falando. Senta comigo como já sentou para tocar uma viola. E vai ver que conheço desde Cacique e Pajé a Tião Carreiro e Pardinho. Canto o que você quiser. Hoje, com menos de dois meses de estrada, minha dupla, Usa Agrobói, já tem mais de 15 shows por mês. Com um estilo único que criamos. Eu e meu amigo parceiro Jota Lennon, que inclusive foi o mais novo locutor de rodeio do Brasil e grande compositor no segmento bruto também. Acho que, ao invés de criticar tanto, deveriam ser mais unidos com a nova geração. Critica nosso estilo, mas grava nossas composições. Vai entender, né? Acho que você, companheiro Jades, está sendo hipócrita. Se é assim, por que precisaram gravar com grandes nomes do sertanejo universitário? Nossa, aqui ele matou a pau. Ficasse só na viola caipira, então. Ah, mas só a viola caipira não vem de show, não é mesmo? E isso aí... Não, e isso não vai fazer eu deixar de ser fã do trabalho deles. Admiro muito, de verdade. Dois grandes artistas. O Jades, além de excelente intérprete, é um grande compositor. Meu amigo, irmão, minha admiração continua a mesma. E pode ter certeza que se o sertanejo bruto renasceu e voltou para as paradas do sucesso, foi por artistas como a gente. Os Agrobóis, Léo Rafael, Loubet, Ana Castela, Luan Pereira, e por aí vai. É a nova safra. Sou amigo de todos e sei reconhecer o talento de cada um. É melhor acostumar com nós. É, gente. A promessa de que eles vieram para ficar, ela é bem presente aí no meio do sertanejo que a gente observa, né, Miller? Exatamente. E já Léo e Rafael, que foram citados pelo Jades, responderam. Máximo respeito à dupla Jades e Jades e toda a história deles na música sertaneja. Somos fãs de carteirinha. Antes da fama, época de cara na porta, para trás. E concordamos quando diz que são estilos diferentes, afinal, todo artista tem sua particularidade, vivência e objetivos. Mas vale lembrar que esse novo estilo agro ultrapassa a barreira da música. É a união e defesa de uma classe que diariamente apanha da mídia dos grandes centros. É apresentar essa realidade para pessoas que nunca tiveram acesso. E de forma alguma, só falamos de ostentação. Quem conhece a nossa discografia sabe bem disso. Exatamente. Foi o que a gente falou, né? Sobre, principalmente, a gente acabou não falando, mas antes do vídeo a gente estava discutindo sobre Léo e Rafael. Podemos se dizer o que mais se aproxima ali desse sertanejo que o Jades está acostumado, né? Tem a galera que fala da ostentação, mas não é só isso, né? Essa nova safra não fala só disso. Falamos da lida, das dificuldades e obviamente também das conquistas. Se uma pessoa trabalha muito e conquista, por que não falar? Começamos da premissa que Tião é incomparável, mas numa hipótese que ele estivesse vivo hoje, começando a carreira agora, nessa geração, como seriam suas músicas? Como seria seu vocabulário caipira? Com certeza que o estilo musical seria a viola predominante, mas e se por acaso algum DJ fizesse um remix de suas músicas e isso fizesse viralizar, o mérito seria retirado? Nossas conquistas são novas, mas nossa luta é antiga, mas no final somos todos defensores da música sertaneja. Ele teve uma citação aqui, chegamos num status diferente, quem falava mal agora quer andar com a gente e marcou os outros cantores aí do mesmo segmento. Aqui o TV Más Sertanejo, a gente não fala muito sobre esse segmento porque na verdade a gente está numa fase, eu e o Miller, de entender melhor. A gente gosta muito de escutar o Léo e Rafael, o Luque e Matheus, Ana Castela. Alguns artistas a gente ainda está começando a pegar o gosto, sabe? Porque é algo novo e algo que está pegando a nossa idade ainda, né, Miller? Porque eu já tenho 25, o Miller tem 30, então a gente ainda está buscando esses conteúdos. Ah, só precisa revelar a minha idade, Juliana? Mas a gente nunca vai ser um bloqueio para novas propostas, novos segmentos, porque nós do TV Más Sertanejo somos uma nova proposta no mercado sertanejo, que nós somos youtubers, nós entregamos conteúdo, conteúdos às vezes não gratuitos, às vezes os artistas pagam para a gente publicar, porque é um trabalho como todos os outros. Então a gente já passou também por muito preconceito e não é aqui que vão encontrar mais preconceito, né, Miller? E até por parte da valorização, a gente passa ainda até hoje sobre a valorização de artistas não querendo pagar, achando que é só postar, divulgação e tudo mais e querendo ou não a gente vive disso também, né? Então a gente, nós estamos abertos aí para falar também sobre o agronejo, se vocês quiserem comentem aí abaixo nos comentários, turma, que a gente vai tentar trazer mais para vocês entenderem um pouco mais, mostrar um pouco mais esses artistas que eu acho que também é muito interessante. Então comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado! Apertar o botãozinho vermelho. Fumou! Tchau, tchau.